Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e soltar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. De todo o coração, Senhor, vos quero louvar e cantar todas as vossas maravilhas. Quero alegrar-me e soltar em vós. Quero cantar o vosso nome, o Altíssimo. Quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e soltar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, bem-vindos ao Santuário. Bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia. Saudamos o grupo inscrito nos serviços de Santuário, um grupo de peregrinos ao nível nacional da Associação de Antigas Alunas das Irmãs Doroteias. Saudamos também quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social. Cantarei, assim iniciávamos a nossa celebração, expressão de alegria, de júbilo e de festa, que aqui agora se expressa neste canto que é a celebração da Eucaristia, a ação de graças e louvor ao Senhor, pelo dom da vida de ressurreição, que Ele derrama sobre cada um de nós em Jesus Cristo vivo, ressuscitado. Trazemos, sem dúvida, a inquietação da nossa vida, a realidade do ser e do viver com todos os seus desafios e necessidades. Isto mesmo apresentamos ao Senhor, a fim de que sejamos fortalecidos, animados, viventes da vida nova que desta Eucaristia brota para nós. Para dignamente a vivermos e a acolhermos nos seus frutos, reconheçamos a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, invoquemos o perdão e a misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oração Amém. 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 Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos escribas, Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram os vossos antepassados, assim suas vós também, a qual dos profetas não perseguiram os vossos antepassados. Eles também mataram os que predisseram a vinda do justo, do qual fostes agora traidoras e assassinos, vós que recebeste a lei do ministério dos anjos e não atendes cumprido. Ao ouvirem estas palavras, estremeciam de raiva em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, de olhos fitos no céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita e exclamou, Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E então levantaram um grande clamor e taparam os ouvidos, depois atiraram-se contra ele e empurraram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas colocaram os mantos aos pés de um jovem chamado Salo. Enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, receba o meu Espírito. Depois ajoelhou-se e bradou com voz forte. Senhor, não lhes atribuas este pecado. Dito isto, expirou. Salo estava de acordo com a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 COMER UM MANÁ CONFORME ESTÁ ESCRITO DEU-LHES A COMER UM PÃO QUE VEI DO CÉU JESUS RESPONDEU-LHES EM VERDADE EM VERDADE VOS DIGO NÃO FOI MOISÉS QUE VOS DEU O PÃO QUE VEM DO CÉU MEU PAI É QUE VOS DA O VERDADEIRO PÃO QUE VEM DO CÉU O PÃO DE DEUS É O QUE DESCE DO CÉU PARA DAR A VIDA AO MUNDO DIXERAM-LHELES SENHOR DÁ-NOS SEMPRE DESSE PÃO JESUS RESPONDEU-LHES EU SOU O PÃO DA VIDA QUEM VEM A MIM NUNCA MAIS TERÁ FOME QUEM ACERDITA EM MIM NUNCA MAIS TERÁ SEDO PALÁVRA DE SALVAÇÃO VÁRIO A VOS SEGUR VARDI invece É PALÁVRA DE DEUS Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que acabamos de escutar afirma por um lado, a realidade da perseguição por causa da fidelidade da Jesus que nasc ouvintes da foritta. Cristo e, por outro lado, afirma o alimento, o sustentáculo para viver essa fidelidade. Estevão, na primeira leitura que escutávamos, enfrenta os adversários de uma forma corajosa e intrépida, sem se preocupar consigo mesmo. Compreendeu aquela novidade cristã e a ruptura que ela implicava em relação à tradição e a necessidade de não se deixar aprisionar em compromissos de qualquer género. O seu único desejo é, por isso, testemunhar a fé em Jesus. Este testemunho, ou esta verdade, é mal recebida. Estevão vê-se perante um povo, como ele próprio afirma, de dura serviço, incircunciso de coração e de ouvidos, que resista ao anúncio da verdade do Evangelho e à proposta de salvação que o mesmo oferece. O povo e os chefes preferem ficar na escuridão, longe da salvação que lhes é oferecida. E a verdade enfurece aqueles que a escutam e a ela resistem. Por isso, tapam os ouvidos e lançam-se contra Estevão com pedras. E tal como Jesus no alto da cruz, assim o escutávamos também, Estevão reza e pede perdão por aqueles que são os seus salgozes. Senhor, não lhes atribuas este pecado. Estamos, da verdade, perante o primeiro martírio por causa do nome de Jesus. É que a verdade é sempre dura de ouvir e a primeira tentação é a de eliminar quem fala à nossa vida, pondo em causa as nossas atitudes. Fechamos os olhos, endurecemos o coração, cerramos os punhos e recusamos a verdade que que nos chama ao reconhecimento daquela verdade maior. Fechamos os olhos, endurecemos o coração, cerramos os punhos à necessidade de mudança e ao abrirmo-nos à salvação. É, de facto, estranho que quando nos fazem propostas de felicidade, fiquemos fechados nas medidas pequenas e ridículas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E para não ouvir, matamos. Voltamos o olhar, desviamos o rosto, fingimos não ver. Voltamos as cortas, cortamos relações. Aquela atitude do povo de dura serviço, incircunciso de coração e de ouvidos perante Estevão, é, pois, também a nossa atitude. É a atitude daquela multidão que perante Jesus afirmou, que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti, que obra realizas. De facto, os judeus pedem sinais porque não veem o grande sinal que é o próprio Cristo. Não veem a ação de Deus, nele e as suas ações. E por isso, recorrem ao passado, à tradição, arraigados àquilo que tinham na sua história. Os nossos pais comeram maná no deserto, conforme está escrito. Contudo, este maná não era o verdadeiro pão do céu. Não era o verdadeiro alimento. Sim, foi um dom da providência divina, mas era um alimento material. Jesus, esse sim, é o verdadeiro pão do céu, oferecido pelo Pai. Meu Pai é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Estas palavras de Jesus pretendem, pois, levar-nos a descobrir as realidades do céu, a centralidade da sua pessoa, a força que brota da sua doação. Revelam agora um modo de presença. Anuncia-o para o futuro e que agora é a realidade entre nós. Essa presença do seu corpo e do seu sangue, essa presença contínua da sua pessoa, no entre nós, no connosco. E que é alimento. Que é alimento que fortalece, que é bebida que vivifica. Que é precisamente o que estamos aqui e agora a realizar. A Eucaristia. Que é esse Jesus, que é onde esse Jesus se torna o pão que desce do céu para dar a vida ao mundo. E assim, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. Tem sentido, pois, rezarmos a verdade das palavras não conscientes que o povo disse. Senhor, dá-nos sempre desse pão. De facto, o pediram os judeus. Agora, nós, de uma forma mais consciente, plenamente convencidos do sentido que este pão é e significa, podemos-lo pedir e devemos pedi-lo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esse pão que é o teu corpo. Esse pão que é alimento que fortalece e que salva. E como os santos Francisco e Jacinta Marto, amemos, de facto, este pão. Este pão vivo, descido do céu. Este pão que é o Jesus escondido, que eles tanto amaram. Este pão vivo, descido do céu. Nesta nossa celebração, compartilhamos a alegria de três casais que celebram hoje as bodas de prata matrimoniais. Com eles vamos sentir esta alegria na gratidão e no louvor ao Senhor por estes 25 anos vividos em comum e oferecer ao Senhor o dom da sua continuidade, invocando a graça, a proteção e o auxílio divinos. São eles Carlos Rocha e Maria Alença, do Porto, José Ferreira e Fátima Ferreira, do Amigo, e Márcio Silva e Silma Silva, do Brasil. Márcio Silva e Silma Silva, Carlo Rocha e Maria Alença, José Ferreira e Fátima Ferreira, Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste-se as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumiste. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orei ao Senhor no íntimo do vosso coração. Juntamente com estes esposos, recebemos ao Senhor por eles e invoquemos o auxílio e a proteção divina. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Cantai, ó Senhor, cantai. Cantai, ó Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai, ó Senhor, cantai. Amém. Irmãs e irmãs, Jesus que deu a Estevão Fortaleza no martírio é o verdadeiro pão da vida. Peçamos ao Pai que nos dê sempre desse pão e digamos, ouvi-nos, Senhor. Amém. 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 Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que frequentem comunhão de vida, do pão da vida, os ensina a perdoar aos inimigos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que resistem ao Espírito e perseguem quem não pensa como eles, para que mudem de atitude e se convertam, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que apenas têm fome e sede dos bens materiais que o mundo dá para que acolham a palavra de Jesus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não têm pão para comerem, nem saúde, nem emprego, nem alegria, para que a fé em Jesus lhe dê esperança, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos demais paroquianos, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos revele que é Ele mesmo o pão da vida. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Deus eterno e poderoso, fazei que as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no nosso coração. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor, Deus eterno e poderoso, fazei que as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no nosso coração. O Senhor, Deus eterno e poderoso, fazei que as palavras do vosso Filho fiquem gravadas no nosso coração. Amém. 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 Orar, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi mulado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi mulado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, Deus do Universo. O céu e a terra, procuram a vossa glória, procuram a vossa glória. O céu e o céu e a terra. Deus do Universo. Amém. Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Mistério da fé Proclamou-nos a vossa ressurreição e do Senhor Deus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Andónio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-vos na luz da vossa presença. Tende-me misericórdia, nosso Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com Virgem Maria, Mãe Deus, salve o seu castiço, meu Esposo, Deus, salve o seu castiço, Deus, salve o seu castiço, meu Espírito Santo, e todos os santos, que deste princípio do mundo viverão na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus, Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Vem-nos abraçar Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei-me a palavra e serei salvo Amém 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 A Mesa do Senhor O mongar, o pão da vida Sacramento do amor É Cristo quem nos comenta Vamos à Mesa do Senhor O mongar, o pão da vida Sacramento do amor O pão de Deus é o que desceu do céu Para dar a vida ao mundo É Cristo quem nos convida Vamos à Mesa do Senhor O mongar, o pão da vida O mongar, o pão da vida O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome É Cristo quem nos convida Vamos à Mesa do Senhor O mongar, o pão da vida Sacramento do amor O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome É Cristo quem nos convida O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome O que vem a mim nunca mais terá fome E aí E aí E aí E aí E aí Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou na hora de nós Ele é nossa salvação E aí 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 E aí